O sol sorriu e espantou O mau humor das nuvens negras E o verde é de colorido a tristeza Como o cálido escopo e monta gelando a primavera Aí cai no profundo sentimento do mundo Onde existe a cironda quimera O som da nave manhã Contagiou toda a cidade É carnaval, barafunda, batal Sinfonias de um coração de pedra Nos becos, nas abandos, nos boletrares, no centro Onde existe a cironda quimera Orgasmo de cor e luz E som, o sinal está aberto O amor, o amor, o amor É carnaval, barafunda, batal Sinfonias de um coração de pedra Nos beijos, nas abundas, nos boletários, no centro Onde existirá a sinal da quimera Orgasmos de cor e luz E som O sinal está perto, amor Amor, amor Amor